Olá, minha gente! Bom dia! Nascipão, sempre orando por você, buscando em Deus e, na palavra dele, algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá, Isaías 27, versículo 13, que diz assim, Naquele dia se tocará uma grande trombeta, os que estavam perdidos e desterrados voltarão, festejarão e adorarão o Senhor. O que esse trecho da Bíblia Sagrada está ensinando pra mim e pra você é a respeito do futuro. Quatro vezes no capítulo 27 de Isaías aparece a expressão, naquele dia, naquele dia em que o Senhor vir e intervir na nossa vida, na minha vida, na vida de minha casa, de minha gente, de minha comunidade, naquele dia ele virá e operará transformações, Ele nos abençoará, Ele nos restaurará, Ele reconstruirá o que foi derrubado, Ele nos visitará naquele dia. Esse trecho da Bíblia me ajuda e quer ajudar você a não só colocar os seus olhos no seu presente, nas dores, lutas, dificuldades, enfermidades que você está enfrentando, mas colocar um pouquinho os seus olhos no futuro, porque naquele dia, quer dizer que Ele virá, naquele dia, tomara esse dia, este, naquele dia, seja brevíssimo, que seja daqui a pouco, daqui a alguns segundos, ou amanhã. Saiba, naquele dia o Senhor virá. No Salmo 126, ele diz assim, Quando o Senhor nos trouxe de volta, éramos como quem sonha, porque o Senhor realizou a promessa. Houve um naquele dia. Naquele dia o Senhor veio e tocou em mim, tirou a dor, tirou a enfermidade, me devolveu a saúde, a alegria. Tocou em minha casa, resolveu todos os problemas, restaurou o nosso casamento, tocou nas nossas finanças, abriu portas de emprego, a nossa vida tem sido transformada. Mais do que isso, aqui dentro, de nossa alma, de nossas emoções, tudo está sarado. Todas as dores, anseios, medos, pânicos foram arrancados, porque naquele dia o Senhor veio. A Bíblia hoje te anima a olhar pra frente, esperando naquele dia. Para que um dia você olhe pra trás e diz, Houve um dia em que o Senhor veio e me abençoou, e me transformou, e me sarou. Pense nisso. Você é muito amado, muito amada. Amém? Amém. E amém.